Já é tão mais fácil quando Tem você pra dormir junto, tem Acordar junto, lirar junto Tem você pra me contar os seus dias seguros Se não tem ausência e saudade Tem lembrança de felicidade Toda roupa vazia, sem teus tons escuros Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar Mal tu sabe que meu peito Tem só falta do teu fogo Nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo nossas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor e dizendo besteira Tu me diz todo segundo que Sem liberdade vem de dentro Diz então por que tuas amarras me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Mas meu canto pede solidão Pra ver o mundo Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar Mas tu sabe que meu peito Cabe muito pede um tanto Do meu jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Me dando amor e fazendo besteira Me dando amor e fazendo besteira Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distanto de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Parararararararararararara Ooooooh